Fui tagada pelo hubo para responder a esta tag, comunidade do booktube. Primeira pergunta, há quanto tempo segues o booktube? Eu acho que sigo sensivelmente booktube desde 2011, mais coisa menos coisa, booktube internacional, mas acho que só descobri o booktube português lá premiados de 2003 a 2014. Não me recordo a si mesmo a sério o que foi ou quem é que foi, mas tenho a ideia que foi mais ou menos isto. Pergunta número 2, há quanto tempo és booktube? Dois anos. Feitos agora em Setembro. Pergunta número 3, quantos países tens na lista de subscritores e de quantos países são os booktubas que segues? Ora, na minha lista de subscritores tenho 20 países diferentes, obviamente que a maioria são portugueses, faz todo sentido, não é? Eu sigo pessoas de 9 países diferentes, portanto, Portugal, Brasil, Inglaterra, América, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca e Holanda. Pergunta 4, descreve como lidas com os comentários, tens conversas regulares com algumas pessoas? Eu tento responder aos comentários sempre que possível, mas há alturas em que demoro bastante tempo, ou seja, eu sou capaz de demorar uma semana ou mais a responder. No entanto, respondo sempre a todos os comentários. Pode não ser, é muito rápido, mas that's live. Sim, tenho conversas regular com algumas pessoas. Perguntei número 5, interajas com outras booktubas, noutras redes sociais, se assim quais? Sim, no Facebook, no Goodreads e no Instagram. Pergunta número 6, dependes de alguns booktubers para recomendações? Não, necessariamente. Eu tenho gostos muito próprios e procuro as coisas e por isso mesmo não tenho, não posso dizer que estou à espera de recomendação de alguém para querer ler algum livro. No entanto, obviamente que há temas que gosto de ouvir o que é que X ou Y achou desse livro ou se acham que tem temas relevantes ou qualquer coisa assim no género. Depende sempre muito do género do livro. Por exemplo, gostava-me a lembrar que há duas ou três booktubers ingleses... E uma inglesa e outra é australiana, que se eu for agora à procura de livros victorianos, obviamente que são as pessoas que eu vou procurar para saber mais coisas sobre esse tipo de livros. Se... Se calhar se for à procura de romances históricos, se calhar vou ouvir as reviews da Mida Geek. Portanto, é um bocadinho por aí, mas normalmente não dependo de coisas para se quero ler algum livro ou não. Portanto, se eu me decidir que acho que aquele livro é interessante, não preciso de recomendações de outras pessoas. Por alguma razão eu tenho uma lista de 5 mil livros para ler no Goodreads. Portanto, yeah. 7. Interages com outros booktubers por email? Regularmente ou ocasionalmente? Por norma não. Eu acho que normalmente não comunicamos por email. Quando comunicamos uns com os outros é mais pelo... ou pelo Messenger do Facebook ou no Instagram. Mas é mais a ser mais pelo Facebook. Então é para isso que ele serve neste momento. Pelo menos para mim serve mais para uso de... como Messenger do que outra coisa. 8. Costumas variar o grupo de pessoas que tagueias ou são sempre os mesmos? Normalmente vario, mas ainda mais regularmente cabe por não tagar ninguém. Eu passo a explicar. Eu sou uma pessoa que por natureza é bastante introvertida. Então parece que estar a apontar o dedo a alguém a dizer-lhe Tu és o próximo a fazer esta tag. Parece-me ser assim um bocado... Não é agressivo. Não é isso que eu quero dizer. Parece que estou a entrar dentro da bolha do outro, sabe? E eu gosto muito a minha bolha, portanto não gosto de interferir com a bolha dos outros. Isto faz sentido. Pronto, então eu acabo por fazer as tags que acho alguma piada e depois quando chega a altura de tagar, alguém não tag. Porque... ou aquelas pessoas com que eu estou mais à vontade já fizeram a tag, ou foram elas que me taguearam ou então não quero pôr ninguém em cheque e então acabar por não tagar ninguém. Pergunta número 9. Já enviaste livros a outro booktuber? Já. Não mentes porque... Eu sou aquela pessoa que gosta de todos os livros da sua estante. Não, não são todos, mas quase todos. Portanto, normalmente não envio livros, a não ser que veja algum livro, e isso também já fiz, alguns livros que eu acho que é a cara da outra pessoa e na altura eu posso oferecer. Se já recebi livros... 10. 10. Já recebeste livros de outros booktubers? Já. Aliás, a comunidade portuguesa é uma comunidade extremamente generosa no que diz respeito a oferecer livros. Que era algo que eu não... não estava à espera. Basicamente nunca estou à espera que alguém me dê livros. Portanto, foi algo que me surpreendeu e me tem surpreendi bastante. Não só... não só as pessoas... assim, quando falo do booktube não estou só a falar, neste caso, de... De oferecer livros, não só das pessoas que criam conteúdos para o booktube, mas como pessoas que comentam e são bastante ativas no booktube. Mesmo que não criem conteúdos. Que são tão ou mais importantes do que quem cria conteúdos para o booktube. Porque sem elas isto não fazia muito sentido. Pergunta número 12. Fazes leituras conjuntas? São sempre com as mesmas pessoas? São booktubers? Sim, faço leituras conjuntas. Mas, quando são leituras conjuntas muito estruturadas, eu já percebi que acabo por cair em duas situações. Ou avanço demais, eu vou muito depressa para as outras pessoas que estão a fazer a leitura conjuntas. Ou então faço o oposto. As outras pessoas avançam e eu continuo para trás. Eu ando para trás. Ou melhor, não saio do mesmo sítio. Que não é, basicamente, não é muito bom para quando se está a fazer leituras conjuntas. Portanto... Mas pronto. Porque às vezes nós achamos que vamos fazer uma leitura conjunta e que vai correr tudo às-meiras maravilhas. E depois as coisas na nossa vida acontecem quando andamos por nós. Estamos duas ou três semanas atrasados na leitura. Tenho variado as pessoas. Acho que foram poucas as pessoas que repeti nas leituras conjuntas que tenho feito. Algumas são booktubers na medida em que são pessoas que estão aqui à frente das câmeras. Há pessoas que são bloggers. E há pessoas que não têm nenhum... Não criam conteúdos relacionados com livros. São simplesmente pessoas que gostam de ler. Ou que estão interessadas a ler aquele livro. Ao mesmo tempo do que eu. Também faço... Organizo leituras conjuntas. Mas aí eu tento que sejam bastante livres. Porque lá está. Eu não gosto de impor o meu ritmo de leitura às outras pessoas. Ou também não gosto de impor um ritmo de leitura e depois o meu ritmo de leitura mudar. Que às vezes acontece. Portanto, eu tenho aqueles projetos de leitura de Seven Waters e os projetos de ler os livros de Stephen King durante este ano. E curiosamente já estou a pensar quais os projetos que vou fazer para o próximo ano. Sim, eu sei. Ainda falta muito tempo para acabar o ano. Mas eu já estou a pensar em coisas. Eu preciso muito ser marco em coisas para o próximo ano. Portanto, já estou a pensar no próximo ano. Mas aí tento sempre que a pessoa possa ler ao seu ritmo. Porque nem toda a gente tem o mesmo ritmo de leitura e há sempre outros projetos. Portanto, eu não gosto de dizer Tens três semanas ou uma semana para ler este livro. Não, tens dois meses. Se leres, leste. Se não leste, olha a paciência. Não gosto de impor a minha vontade. De excepto quando é estritamente necessário. Mas neste caso estamos aqui todos para ler e para nos divertirmos. Não é propriamente para obrigações e outras coisas assim do género. E já estou a devagar. Número 13, quem tagueias? Eu, quando estou a gravar isto, não vou tagar ninguém. Se é do contra. Mas, vou deixar na descrição 3 ou 4 pessoas. Portanto, peço que vejam a descrição ou o primeiro comentário deste vídeo. Onde eu vou deixar quem é que taguei para esta tag. Porque até publicar isto pode ser que mais pessoas tenham feito. E eu não quero estar a tagar pessoas que já tenham feito esta tag. Faz sentido? Espero que sim. Por hoje é tudo e até ao próximo vídeo. Vem, bando que a gente se encarou em você. Então você não vai se encarar aqui. Tomei para o próximo vídeo. Tomei para mostrar. Olha só. Um corte. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5.